mortos, talvez amanhã. Deus nos liga. Eu não sei vocês, mas eu interesso a curtíssimo prazo de investimento na educação nesse país. Todo mundo, é claro. Falando a partir da nossa particularidade diante do universo de todos os países. 7% do PIB. Nós participamos de campanhas que exigem, campanhas de movimentos que exigem 10% do PIB para a educação. Sabe o que dizem para nós? Vocês são utópicos, são sonhadores. Pera aí que ela fala da sonhadora. É você, que achar até 2020, investindo 7% do PIB, vai resolver os problemas de educação no Brasil. Se quiser, iniciar para resolver alguma coisa assim. Isso é utopia. Salário mínimo. 622 reais. Eu não sei vocês. O meu trabalho vale mais que 622 reais. Porque eu produzo muito mais que 622 reais. Todos aqui produzem muito mais do que recebem por mês. Em relação ao o quântico de valor que nós recebemos. Que eu sou lá. Nós reivindicamos minimamente um salário mínimo, de acordo com o que uma instituição de pesquisa utilizada pelo próprio mundo burguês, que é o Dies, diz que, neste março do este ano, o índice lá, em relação a tentar equacionar aspas, equacionar. Seria assim, o valor mínimo, de verdade, dos 2.400... Acho que eu ia mencionando, né? 2.400 é uma coisa de reais. Daí o pessoal fala assim, vocês são sonhadores, né? Pedimos... Pera aí, pera aí. Desculpa. Agora, com toda agressividade. Retardados mentais. Estes que dizem. Entendeu aí? Para quem estou retardado, por favor, hein? Mas joga a tela em mim. Que é sonho, é utopia pedir um salário de 2.400 reais. Pera aí, não é sonho, utopia. É modéstia. É modéstia. É modéstia. Porque a taxa de lucro que nós produzimos é sempre crescente. Alguém aqui trabalha em uma empresa que a meta diminuiu este mês. Deve ter 15 calças hoje, este mês. Alguém agora, a meta do mês seguinte da tua empresa foi assim, ó. Esse mês nós vamos vender só sete, tá? É assim? Diga. Diga porque eu levanto e vou embora de quatro agora. Evidente que pode existir isso. É claro que é evidente. É histórico. Pode ser construído assim. Mas eu diria que é um retardamento mental por parte do empresário. Então, a lógica de funcionamento do capital é perversa. Incontrolável. Perversa por quê? Porque ela precisa explorar para se reproduzir. Incontrolável por quê? Porque a taxa de juros é sempre o quê? No sentido de progressão geométrica. É sempre crescente. Nunca decrescente. Nunca em ritmo alitimético. É sempre geométrico. Super crescente. O gráfico é assim, ó. Sempre. E quem tem que fazer esse gráfico subir? Somos nós. E o salário fixo? Ah, o reajuste. O governo do estado de São Paulo diz que diz que deu um aumento para os professores. Nem um professor que não ignora o processo histórico, que é um crítico social dessa sociedade que nós vivemos, concorda com essa informação. Houve uma proposta de parcelamento de reajuste inflacionário. Isso não chama aumento salarial. E parcial acertado a perder de ristas. Olha a minha casa de Casas Bahia. Olha a minha casa de Casas Bahia. Agora, observe. Então, é verdade que quando nós falamos de Marx, Marx incomoda. Porque a crítica da economia política que o Marx fez mostra como funciona. Mostra uma chave de funcionamento da sociedade capitalista. E mostra de forma a fazer uma crítica tônica. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas Marx é muito agressivo. Não, agressivo é exploração do trabalhador. Agressivo é mais uma linha. Extração é mais uma linha. Isso é agressivo. Isso aqui é uma chave. Vou insistir na afirmação do autor, que é uma chave para entender o mundo que nós vivemos. Não é a única, não. É uma chave. De uma socialidade que se reproduz com irracionalidade. Eu preciso explorar para ter mais. Não há, desculpe, em suas faculdades mentais, diante da lógica de reprodução do capital, uma sequer, uma sequer empresa que exista na economia, exista no mercado para não ter lucro. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro. No mínimo, ter uma balança comercial que fala assim, favorável. Pelo menos, ter um equilíbrio nas finanças. E sempre, evidente, vai ficar triste, porque sempre, o foco, a lógica é essa, ter mais lucro. Para eu aumentar a minha taxa de lucro, eu tenho que aumentar o que? A minha taxa, ou seja, aumento a taxa de lucro, só consigo aumentar a taxa de lucro, se eu aumento a taxa de mais-valia absoluta e relativa. A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta, principalmente relativa nos dias e hoje, ela precisa ser cada vez mais acentuada para que isso se expresse em índices maravilhosos de lucro. O lucro que dá a vida a mais-valia. A mais-valia, vou resumir, perdão, eu preciso explorar o trabalhador, eu preciso fazer com que ele trabalhe por uma quantidade de salário, de 600, durante 30 dias, e eu preciso fazer que ele produza dentro desses 30 dias o máximo possível que o seu corpo possui. E eu ganhar uma parte do meu capital circulatório e vou investir em tecnologias para poder potencializar se, por exemplo, eu consigo produzir 50 cadeiras em um mês, eu vou comprar máquinas para que você produza 600 cadeiras nesse mesmo mês. Ou, se eu não for uma empresa super gigantesca, eu vou na mais-valia absoluta, tradicional, eu vou fazer você produzir o máximo com o seu corpo conseguir cadeiras nesses 30 dias. Se em condição em normal você produz 6 cadeiras, você vai ter que produzir mais. E vai chegar o momento que eu preciso evoluir cada vez mais na taxa de lucro e não vou poder ficar só na mais-valia absoluta. Eu vou ter que fazer a mais-valia relativa, investir em tecnologia, investir em ferramentas de produção e que potencialize no mesmo tempo e de preferência em um tempo cada vez menor uma produção cada vez maior. Esta lógica é perversa. Então, nesse sentido, não se trata de capitalista, atenção, malvado, porco capitalista, o Satanás vestido de prata. Não, não se trata disso. Porque não se trata, a reprodução do capital não se trata, envolve, mas não se trata definitivamente de uma questão moral. É uma questão de lógica matemática. é uma lógica perversa, por isso incontrolável, porque se o capital se preocupar em diminuir a produção, diminuir a taxa de lucro. Se diminuir a taxa de lucro, evidentemente, diminuir a produção, em tese, poderia diminuir a situação de opressão do trabalhador. atenção, digam para mim, que empresa quer diminuir a taxa de lucro? As suas faculdades mentais, dentro da lógica de capital, nenhuma. Agora, existem empresários que são extremamente moralistas e que são preocupados em reduzir a taxa de lucro, porque acham que os trabalhadores devem receber um salário melhor, devem ter acesso a produção. Beleza, obrigado. Robert Winkley, que existe na Inglaterra, morreu de fome, estava limpeira na Inglaterra. Na Escócia, perdão. É claro que existem muitos empresários sólidos, pequenos empresários, microempresários, o trabalhador pega um acerto de 15 mil reais, ou ainda um tempo maior, um pouco mais, de dinheiro, é dinheiro. Ele quer fazer esse dinheiro e virar capital, então ele investe e compra o carinho de caixão quente. Só que ele, a gente voa, é questão humana, ele é muito humano, tem crianças de rua, e sei lá, Deus, porque vivem nas ruas, e que nem fome. E todo dia, por exemplo, 20% da produção dele, ele dá para as crianças de rua. O concorrente dele, que tem uma lógica racional de reprodução de capital, não faz isso. Embora ele tenha até uma questão humanista, do tipo, eu sou um bom cristão, mas eu não posso te dar um cachorro quente todo dia, porque eu vou dar para vários, isso vai diminuir minha taxa de lucro, e o meu concorrente ali da esquina que não fizer isso, eu não faço. O outro ali faz, para olhar o que está acontecendo com ele. Aquele capital de investimento não consegue sustentar a gente da concorrência do mercado, porque é a concorrência brutal entre capitalistas e capitalistas, atenção. Evidentemente, se você não seguir uma lógica do capital, a lógica do capital, há uma lógica do capital irracional, desumana, embora precise essencialmente do homem, do humano, para poder se reproduzir, se você não seguir ela, você fale, vai falir. E muitos empresários têm um bom coração, são bons cristãos, mas não podem pagar um salário para além do que o mercado coloca, porque ele fecha as portas. Então, observa, não se trata de malvadeza. Tem patrão malvado? Lógico que tem. Ok? Mas eu quero colocar o patamar aqui da finalização, como o Marcos colocava, não no âmbito moral, embora empolva moral, mas é uma questão de lógica e que não depende da moral. Se o capitalista for bonzinho e montar sua empresa, ele fale. E é lógico que muitos empresários vão usar esse discurso para manter a exploração do trabalhador. É o trabalhador que tem que tomar essa consciência e é uma palavra vanguarda de novo. ou seja, há que se entender o processo de produção. Mas, inserindo o processo de produção, não consigo nem, muitas vezes, nem alfabetizar, quem dirá, entender só um livro. Entenderam o que estou falando? Mas, ou seja, nem terá entender que eu é que faço uma história, não outros seres humanos. E, para finalizar, não sei como é que fala que eu tenho aqui de oração a Juan. É nesse sentido, pessoal, que eu falo que o presente que nós vivemos hoje, o Marx fala sobre a sua realidade, estou claro que eu volto aqui, é a pré-história da humanidade, porque a história da humanidade só vai acontecer quando o ser humano conseguir, de fato, se objetivar nas relações sociais em produção, de consumo, de segredito. O homem se objetivar naquilo que ele faz. Hoje aqui, nós só sobrevivemos. Uns com salário melhor, a maioria com salário peça. Qualquer salário é péssimo. Mas um cara olha, o trabalho ganha cinco mil dólares. É um salário bom, eu concordo, que é um salário menos ruim. Salário bom, atenção, não existe salário bom. Salário é uma ideologia gigantesca para poder falsear a construção histórica e a exploração do homem pelo próprio homem. O Marx vai dizer que o salário é a evolução, é o aperfeiçoamento do trabalho escravo. Agora, com o respaldo ideológico, jurídico, legal. Ninguém pode, por exemplo, humanista no final do século XIX, aqui no Brasil, ele ia falar assim um trabalhista. Nossa, que coisa desumana. Escravos, ou qualquer outro momento da história. Ninguém, atenção, senhoras e senhoritas, absolutamente ninguém, hoje, juridicamente, portanto, diante do Estado, pode acusar o empresário de desumano por pagar um salário de um salário que foi combinado com o trabalhador. Nós vivemos uma instância democrática e, numa instância democrática, o trabalhador tem a liberdade de escolher ganhar pouco ou passar fome. Se ele escolheu ganhar pouco, ele não pode reclamar, assinou um contrato. Não precisa ser um contrato formal, viu? Ele aceitou o trabalhador para aquilo. É uma relação jurídica legal, democrática. Essa é uma grande menção dos capitalistas nas suas revoluções burguesas, na segunda geração da revolução burguesa, e, poxa, não é verdade. Então, nesse sentido, nós não conseguimos nos realizar. Trabalhamos, 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 como estávamos com o Marcos ainda hoje, as pessoas trabalham, trabalham, trabalham a vida toda, um velhinho, já velhinho, homem e mulher, e vivem nas ruas. Não tem uma casa. Não tem comida. Eu poderia dar uma explicação rápida. Quase que há histórica. Vagabundo. Ficou vagabundiando a vida inteira. Agora quer ir em bolsinha família para poder mamar no Estado. Essa é a explicação mais idiota, só que é mais rápida. Não precisa ficar aqui o dia inteiro estudando para chegar a entender por que isso acontece. Então, a adesão vai ser muito grande para todos nós, para ser um divino. Se fosse. Então, para a história, no sentido de que nós trabalhamos, produzimos riqueza, mas não conseguimos nos apropriar dela. Agora, nos apropriamos de uma série de ideologias que diz, sim, trabalho e laçamento. são os mitos do mundo do trabalho. Sou pobre, mas sou trabalhador. Não tenho nada, mas eu tenho nome limpo. Que bosta é essa? Isso se chama ideologia. Isso se chama construção histórica no plano superestrutural em que uma instituição, o Estado, com as suas instituições, faz com que a gente acredite que a torre, a nossa torre, só anda de uma casinha com uma casinha. Sendo que a torre não anda de uma casinha com uma casinha. Isso é muito complicado. Acreditar porque minha filha, a minha filha, o meu filho, eu, o meu amigo, estamos matriculados no ensino fundamental, no ensino médio. E por isso estou feliz porque os meus filhos estão aprendendo, estão na escola, nem sempre. Olha a situação do professorado. Quando eu digo professorado, olha a situação da instituição escola, muitos vão dizer fracasso escolar, opa, peraí, fracasso escolar, negativo. O sucesso escolar, em uma perspectiva de classe, é impossível entendermos o que eu estou falando. Para a classe burguesa, classe capitalista, há um sucesso escolar. Quando uma aluna, uma orientada minha, na graduação de pedagogia, lá em Comunas Gerais, falou assim, que eu sou o professor que ele soube um fracasso escolar, na perspectiva da classe trabalhadora, realmente é um fracasso escolar. É um fracasso generalizado, uma estrutura extremamente apodrecida. Mas, se levarmos em consideração uma outra perspectiva de classe, que é da classe burguesa, não se trata do que existe hoje no Brasil, não se trata de fracasso escolar, se trata de sucesso empreendedor. Sucesso. Ou seja, é para funcionar do jeito que está funcionando. Na lógica do capital, imagina, pessoal, seria utopia a gente acreditar que o capital quer manter uma instituição, no caso, as escolas. Enganamos uma, com outra formação importante, que a escola é importante, mas nos montes da sociedade capitalista, acreditar que o teu filho realmente vai aprender, igual o filho do burguês, que estuda na escola privada, que vai aprender três, quatro, cinco idiomas para fazer intercâmbio na Alemanha quando tiver no colegial. então eu vou sobreviver a acreditar que eu posso ficar em todos aqui para a Alemanha essa semana, não é, Gastiana? Claro que, em um caso particular, nós podemos identificar uma antitese desta tese que eu estou deixando aqui, mas um ser social não é só um ser particular, a individualidade para si é extremamente importante, mas nós nos criamos socialmente, e não é importante só uma pessoa do Estado. Uma vez eu estava na Unésbio de Marília e uma garota falou assim, uma amiga, disse assim, mas vocês têm que ver que, por exemplo, passou uma matéria hoje, saiu uma matéria da Caros Amigos, já começou mal, mas vamos lá, é um instrumento apótico, Caros Amigos. A menina, ela era caixa de supermercado, e aí ela estudou, estudou, ela tinha um colégio de Estado, estudou, assistia telecurso de segundo grau, primeiro grau, N grau, falam, ai de céus, estudou, estudou, e hoje ela faz medicina na Unésbio de Botucatu. Beleza, pega a história da faculdade de medicina da Unésbio de Botucatu e veja para mim, eu recebo junto comigo, quantas pessoas com esse perfil conseguiram entrar na Unésbio de Botucatu em medicina? Se eu julgar o particular como regra, eu esqueço da regra e fico no mundo focalizado no particular. Nesse sentido, eu posso pensar, por exemplo, tem um professor da USP, departamento da faculdade de educação, que ficou famoso agora pelo André Soares, etc. Ele é negro, ele era pobre, criança de rua, a maneira que ele colocou na antiga FEDEM, quer dizer, atual FEDEM, que é na FEDEM, colocou-lhe na FEDEM porque achou que era bom, era um lugar, se eu fui daqui vai ser educado, mudou ele para o mar. Então, é uma outra bóloga francesa, pegou-lhe para criar, etc. o senhor para a França, etc. e o professor da USP, beleza? Quantos vocês conhecem? Quantos? E aí o que acontece? As ideologias fazem a gente que nós pegarmos, a exceção, muito bem-vinda, claro, uma vida ótima, como regra, não é a regra, quem der, não é a regra. Quantas pessoas vão conseguir? Tem vários alunos que já passaram no vestibular, aliás, eu tenho alunos, quer dizer, eu só tenho ex-alunos, fui demitido de todas as escolas que eu trabalhava aqui no emprego, eu sou um ex-professor, eu sou um doutorando desempregado, sem bolsa, sem bolsa. Então, o que acontece? A gente pede a compreensão para as mulheres não processarem, essas coisas assim, né? Então, o que acontece? Se eu tomo o particular como universal, eu ignoro aquilo que de fato é universal, e tomo o particular como uma regra, que sempre não é. Isso é muito intenso, isso é complicado, porque não nos ajuda a entender a realidade, isso só nos ajuda a desenvolver mais estranhamento dentro da realidade, inclusive, voltando, digo, para outra vez aqui para poder fechar, né? Acreditando que a minha torre anda só em uma casa e a do outro anda em todas as casas, na vertical e na horizontal. E aí, realmente, fica difícil de entender o meu papel na história, que sabe, é conseguir transformar a história. E eu observo, são vários casos que são colocados como modelares, exemplares, tipos ideais. Você se dedica ao trabalho? Tem essa ideologia. Você é um parceiro? Você veste a camisa da empresa? Vou aderrar para o mundo cristão. Se você é um cristão, vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer, beleza? Os cristãos também morrem. Só que os cristãos, em relação aos ateus, têm uma perspectiva de pensamento consoladora de que há vida após a morte. Mas, quero lembrar que a vida após a morte pode ser um inferno também. Se o cristão for um hipócrita, ele, de acordo com a premissa dos dolimas do mundo judaico, e cristão, que partimos desse lance, beleza? Eu falei, cristão, mas penso também no judaico, não é cristão. Vamos para o inferno. Tem um filósofo que contribuiu muito na formação do Eduardo Marques, que é o Freiburg. O Freiburg diz o seguinte, na essência do cristianismo, embora não tenha conhecimento pleno dessa obra, é bem popular uma fala do Freiburg diz o seguinte, a gente não precisa se preocupar com o cristianismo, porque os próprios cristãos destroem o cristianismo todos os dias. E se no final dessa vida, todos morrem? Se teremos uma decomposição da nossa matéria, e dentro dessa matéria tem algo que se chama alma ou espírito, gaste. E realmente existir vida após a morte, não podemos esquecer que essa crença histórica de uma vida após a morte pode ser no céu, realmente, ou pode ser o cadeirão do inferno. O inferno no sentido mais popular, criado pelas representações do inferno, demóvel, capeta, aquela coisa toda, desgraçada. pensando no mundo judaico e cristão, tem inferno. Tem situações religiosas que não tem inferno. A Umbanda, por exemplo, muito discriminada, não existe inferno para a Umbanda, que inferno. O pessoal acha até que os caboclo da esquerda não existem demônios, não existe a ideia de demônio. É uma outra representação. Mas, enfim, por que eu falo de religião? No final, por que eu falo de religião? é porque muitos trabalhadores negam o seu papel da história delegando uma justiça após a morte. Uma justiça após a morte. Muitos trabalhadores não vão para os sindicatos que, em grande medida, estão corrompidos porque acreditam que a justiça vai ser feita por Deus. Da mesma forma que eu comecei com a crítica a esse pensamento teocêntrico, que é cristão, judaico, vai até o centro, mas só judaico e santo. Quero terminar com esse pensamento também. Na pré-história da humanidade, o homem ainda acha que existe um ser sobrenatural, exterior, transubstante, você, transcendente a ele que guia ele e que vai fazer justiça para ele. Portanto, não preciso ir para as ruas. Deus sabe o que faz. Isso é uma crença. Atenção. Qual o problema dessa crença? Não existiria há um problema. Há um problema. Porque a economia política independe da vontade de Deus. O capital se reproduz longe de todos os dogmas religiosos. Essa é a situação muito complicada. Não se trata aqui de falar não tenha sua religiosidade. Não, isso seria uma ofensa cultural. Mas agora, quando nós delegamos o nosso papel da história que será exercido ou ainda guiado ou justiçado por um ser que transcende o eu, ou seja, os deuses, isso é complicado também. Porque acaba criando uma, eu vou usar uma expressão popular, o Nietzsche vai, que é justamente criando uma população de cordeiros, de rebanhos. E o capital sabe muito bem disso. O capital se a gente pegar e estudar. E aí, vamos estudar um sociólogo chamado Max Weber. Ah, por que? e aí você não gosta. Não tem esse pensamento bom. Weber é importante. Estudar Weber é importante. Quando você vê que a ética protestante, o espírito, a moral, o calvilismo, especificamente do protestante como genérico, do calvilismo, entra em sintonia, atenção, entra em sintonia com os interesses do capital como vai dar para falar aqui hoje. Muita atenção, é o capital que está supra-assumindo os valores da moral cristã para os seus interesses. Marx, 30 anos antes do Weber, já escreveu essa grande ética protestante, o espírito capitalista do ano, e falou, olha, o Weber, isso é na história, nossa, uma historiografia é um culto ao Max Weber. Ele fez uma análise extremamente importante. Atenção, a parte que eu entendo como extremamente importante sim no Weber, que ele retoma, mas não cita a fonte, já está neste livro aqui por 40 anos antes do Max Weber, não é 30, são 40 anos antes do Weber. Marx já está explicando esse poder do capital supra-assumir para si aquilo que lhe é interessante. Isso já vai acontecendo desde a Idade Média, sobretudo no capitalismo. Então, quando nós delegamos uma visão religiosa da história também, fica uma situação complicada. Isso só colabora para que a pré-história da humanidade se consolide. Muitas pessoas acreditam que o capitalismo vai cair de maduro. É um absurdo que nessa quadra de história que nós vivemos ainda se perde essa ideologia. O capitalismo não cai de maduro. Acredito. O capitalismo é algo bem estruturado, só que uma crise estrutural, um tratamento antitético, isso, mas é assim mesmo, é uma coisa muito estruturada, bem estruturada, mas uma crise estrutural que é irracional, até um certo ponto tem limite na escala de produção, de degradação que nós vivemos hoje, o capital tem limites. Limite ao planeta Terra. Pode extrapolar esses limites. isso, não sei, de repente, daqui a algumas décadas a gente escuta falar de uma justa texu lunar exportando para o mercado consumidor marciano. Desculpa. Eu digo, há, a princípio, então, limites do planeta. E o capitalismo atingiu proporções de impacto do mundo, da natureza, e a natureza começa por nós. Eu sou o Gostarkin centrista, que morrou todas as formigas. Eu defendo até o último o Gostarkin deleu, a licença. Mas eu digo o seguinte, há uma limitação de reprodução do capital, uma limitação que não existia no século XIX, concretizada, objetivada. Marx já dizia, o capital tem limites. Chega uma hora que ele vai entrar em crise. A história, a história vem nos mostrando isso. Que constantemente, de períodos em períodos, esse livro foi escrito em uma situação dessa, de crise generalizada do capital. Crise de produção, não só crise financeira, mas crise de produção que envolve todos os outros setores. Aí chega um momento, e esse momento me parece que chegou faz tempo, que o capital vai estabelecer limites de produção que não dá para ser atingidos. Qual o limite? O limite do planeta. Protocolo de que outro? Estou fechando, galera. Protocolo de que outro? Só para ver um exemplo. Protocolo de que outro? Estados Unidos assinou? Por que não assinou? Porque ele tem que reduzir taxa de lucro. Reduzir produção, reduzir taxa de lucro. Não vai assinar. Onde acompanhar? Rio mais 20, piada. 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 Salvo, toda a culpa dos povos que tinham a proposta de fazer análise crítica. Sim, inclusive dizer que é piada. Por que? O capital não vai diminuir a produção. Agora, o planeta é só esse. É só esse. A natureza, nós também somos natureza, está sendo degradada a todo vapor. E a tendência é sempre acumular mais lucro. Para ter mais lucro, mais exploração, mais degradação. É uma lógica incontrolável do capital. Incontrolável. Isso não quer dizer que é impossível ser agarrada. Mas o capital no assunto processo de produção é incontrolável. É sempre mais. Como eu falei naquela hora, não existe diminuição de metas. Só o vento de metas. E aonde entra esse conceito da história do Marx? No sentido de formação da classe trabalhadora, consciência da classe trabalhadora, não estranhamento diante da produção, sim, realização diante da produção, mas isso só é possível com a luta. E aí a parte da história do Marx que quase ninguém gosta, inclusive marxistas, é a luta armada. não estou falando que a gente vai ter que ver a China agora ali, etc. Estou constatando que está aqui nesse texto. Mas está dizendo que nenhum empresário vai devolver os meios de produção do tipo assim. Então, por exemplo, você poderia devolver o que historicamente era nosso? Explica o que era teu, o que era meu. Todas as vezes os trabalhadores buscam ter acesso aos meios de produção tomando posse, por exemplo, da terra improdutiva, qual é a resposta que vem? Já é a resposta das armas. Sejamos já. avanços, sejam a segurança particular, ou seja, o próprio Estado com a polícia e o exército inimigo histórico da classe trabalhadora e historicamente foram construídos com instituições para destruírem a classe trabalhadora. Destruírem como? A sua existência. Mataram. Ou quem acha aqui que o exército existe só para cumprir missão de paz no Haiti? Se fosse missão de paz, por que vai cumprir o metralhador? São contradições nítidas, supernítidas. o exército está para proteger. Proteger o quê? O Estado Nacional. Sem mais delas, proteger o capital. Proteger o capital. Sua casa está invadida? Liga o 90. Liga o 90. De repente, pode chegar a polícia rapidamente? Ocupe, vamos invadir, ocupe uma terra improdutiva. Essa é a resposta do Estado. O feedback. Qual é o feedback? Não é um feedback, é um flash, é um ralho-back, é um relâmpago-back. É muito instantâneo. É muito instantâneo. Essas coisas estão escancaradas, não tem nem nada. A roda está aí. Estou pingando no olhar aqui, na realidade. São coisas que estão aí e nós não conseguimos muitas vezes enxergar. Claro que aqui falo para um público que certamente enxerga tudo isso que estou falando. Mas não é só o particular nosso aqui, é o geral, uma classe inteira. Uma tarefa difícil. Muitas pessoas terminam sempre o que fazer? Não, o que fazer? Nós já estamos fazendo. Nós já estamos fazendo. Isso aqui é um processo importante da luta de classes, que é o que é a luta ideológica. Isso é importante. Muitas pessoas diante do mundo que dizem que neutralidade ideológica não existe neutro. Não existe neutro. Você não está bem infarto aqui. Neutro, vou terminar assim, nem sabão em pó neutro é neutro. É uma composição de várias substâncias. Neutro não existe. Neutralidade axológica não existe. Embora o Tio caia. postulou isso e outros autores também postulou isso. Nem o próprio Durkheim foi neutro em relação ao caso do defuso. O colissagento que foi considerado por antissemitismo, que foi perseguido por antissemitismo na França. Encabeçado pelo texto do Zola, Emílio Zola, chamado Jacuzzi. Eu acuso. Um artigo de um jornal. Até o Durkheim, que pegava a neutralidade se tomou posicionamento em defesa do... Como você pronuncia também? Dei-flus? Dei-flus? Não sei. Enfim, então neutralidade não existe. Agora, quando nós acreditamos que é possível ser neutro e que a história tem que ser a história de latinhas e nomes, relaxa, não vamos conseguir entender de forma nenhuma o que nós estamos vivendo. E se eu não entendo o que eu vivo não transforma substancialmente o que eu vivo. Só muito fenomenicamente. E aí, eu acho que o Padua agradece. Então, vocês me desculpem, eu me prologuei. Não era nem para entrar nessas questões aqui, mas acabei entrando. Então, então é isso. Não vou terminar com nenhuma frase bonitinha ou coisa assim, porque a realidade aqui não é um ritmo de festa do Silvio Santos. Nós estamos falando da sociedade social da sociedade que nós vivemos e temos que intervir nela. E muitas pessoas que estudam o peito, para mais uma vez do Brett. Porque se tu for um peito que dizem eu odeio política, estão tomando um posicionamento político o mais conservador possível, que é aquele que diz que eu odeio política. Beleza? Então é isso. Obrigado. Qual a ideia é isso? Ninguém tem pergunta? Eu tenho pergunta. pode falar, pode falar, se não me propõe, não é isso? Ah, pega. Pega aquele lá, por favor, já se está me... Esse aí, sem fio. possui o evento patrocinado pelo capital? E até esse copo aqui não é, tem um copo de cristal, tal. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou historiadora também, eu vou pedir desculpa pela voz, que eu estou um pouco louca. Júlia, eu tenho algumas considerações e queria fazer algumas perguntas, até porque alguns temas se abordaram bem interessantes, só que acho que devido ao tempo, acabou... você acabou não se aprofundando. Então, quando você fala sobre os modos de produção de vida, você fala que eles coexistem, não é você que fala, óbvio, né? O Marcos também já falava, até mesmo o historiador que eu estudei, você teve contato com a obra dela, ele fala que a primeira vez que ele enxergou modos de produções coexistindo, de fato, foi no Brasil, quando ele chegou aqui e viu o modo de produção capitalista se reproduzindo a vapor, mas também, por exemplo, no Nordeste, viu modos semelhantes ao modo de produção escravista. Aí depois, estudando outros autores, como o Mazeu e tal, eles vão falar, como você abordou também, que, na verdade, esses modos de produções coexistentes nada mais são do que apenas uma vaceta do modo de produção dominante, que é o capitalista. E aí que eu queria que você falasse um pouco, assim, eles coexistem sim, mas não vai chegar um momento que a síntese das múltiplas determinações vão fazer com que esses modos de produções, essas pequenas esferas, essas chaves do modo de produção dominante, desapareçam. como que fica essa relação centro-periferia e tal, que você abordasse. E sobre o conceito de história do tempo presente, que eu, enquanto historiadora, fico profundamente entristecida ao ter que mudar para seguir a carreira acadêmica, ter que mudar, não poder fazer, não continuar na linha de pesquisa da história, ter que participar das redes sociais, porque a história, o métier do historiador não permite analisar uma história recente, ele fala que o historiador não pode se pautar de anacronismos e juízos de valor, e por isso a gente tem que ter um distanciamento, sujeito, objeto, extremamente positivista, mas ainda em vigor na academia. Eu queria que você falasse como o Marx rompe com isso, e na verdade, a história, a escola dos analisos coloca como precursora da história que tem presente, mas como o Marx já fazia isso naquele momento, sem deixar de ser historiador, o quanto isso é ultrapassado, mas continua vigente dentro da academia. E da práxis filosófica que você disse, é exatamente isso, como ser um historiador exercendo a práxis filosófica, se é necessário um distanciamento de sujeito e objeto. E só para soltar o final que você falou da natureza e tal, é um tema bem interessante do findar, da natureza pela incontrolabilidade do capital, o que o empresário já fala. Eu acho bem interessante, porque poucos marxistas pegam isso, e o Michel Louis pega, quando ele vai falar da teoria do ecossocialismo, ele fala que, na verdade, não é a natureza que está se findando. O planeta Terra sempre passou por mudanças brutas ou então não brutas de aquecimento, esfriamento e tal. Então, o que está acontecendo com essa incontrolabilidade do capital é a distribuição da própria espécie humana, e que a gente não está se dando conta disso. A partir do momento que a gente se der conta, a gente está vendo que a gente está acabando a nossa própria tumba. E é só isso. Bom, então vamos lá. primeiro agradecer essas quatro colocações, acho que foi o tanto. Ah, eu comprei a prática, desculpa. Bicho. Então, a relação é um campesinato. Como é que você vê a relação se tem uma... como você falou ali, esqueci o seu nome. Deixa eu ver. Não, produção. Chama-se de produção da vida. Moda de produção. Moda de produção da vida. É uma forma de... O campesinato é uma forma de revolucionar, uma forma de gerar uma força pelo campo, de revolucionar, de gerar já um corpo de militantes no campo, o campesinato, como uma forma de produção da vida e não uma forma de... Porque ele é o mesmo, ele é uma situação em que ele não é dono da terra, mas ele é... Ele produz o alimento ali e tem seu rendimento ali, no caso. E ele é uma relação particular, né? um encontro entre os estados da sociedade. Não é que você voltou com o campesinato. Desculpa, eu explico esse tomo. Marcel. Marcel. Então, vamos lá. E aí? Bom, a primeira colocação, Jéssica, se colocou, é sobre o modo de produção em relação a um todo o debate que tem na historiografia sobre o escravismo, se não se esgota, se não se esgota. Na sua colocação, acho que dá para encontrar a resposta. Essa produção escravista que existia no Brasil de forma anacrônica ao que existia, anacrônica, aparentemente anacrônica, diga-se de passagem, aparentemente anacrônica ao modo de produção predominante capitalista já fecundo na Europa e disseminado por outras partes do mundo, no Brasil tinha, aparentemente, era fora do tempo, mas não era fora do tempo, porque o modo de produção escravista no Brasil está acondicionado ao modo de produção capitalista. Vejamos, no período colonial, a produção açucareia atendia os interesses de quem? Tá, da metrópole, mas atenção, o capital não ficava com a metrópole portuguesa, o capital financeiro que investia através dos comerciantes flamengos, patados, holandeses, é que ficavam com o capital. Observe, a produção açucareia do Brasil está em situa com os interesses do capital da Europa e outros elementos, não há elementos mais em outras colônias, mesmo se pensavam a metrópole do Brasil e o Brasil é um pé, desde a época da colônia. Uma vez que o escravismo perpassou, tudo isso aí a gente sabe. Daí o que acontece? Chega um dado momento que para a reprodução, olha lá, uma determinação do capital, do sistema capitalista. Não é um escravismo separado, não é um modo de produção separado do modo de produção capitalista. É uma anomalia interessante para o modo de produção capitalista. Como é que eu posso afirmar isso? Redondo, a produção açucareira, os lucros, eu não sou circulacionista, esse último semestre eu fiquei estudando, esse último ano, em uma relação glodeiana gigantesca. Eu não comumo das ideias do Glodeu, porque ele, de fato, ele é um circulacionista. Mas, observa, a produção, a produção e a circulação, as taxas de lucro e toda a produção açucareira desenvolvida no Brasil está sendo exportada, no mercado externo. É interessante para o capital usar o trabalho escravo para elevar altas taxas de lucro. A grado aos circulacionistas. Mas, os marxistas também, observam, na produção, ou seja, você vai ter a produção do trabalho escravo. O assalariamento tem discussão, o assalariamento, a barateia, a M&A, etc. Mas, ou seja, essa produção escravo no Brasil, ela está atendendo perfeitamente o interesse do capitalismo, até o ponto em que ela não atende mais, até o ponto em que se consolida o assalariamento no mundo capitalista, e é interessante existir também nesses lugares anomalíacos, embora seja interessante para o capital, o fim da escravidão, tanto que, em partes, pensamos, em partes, a abolição da escravidão no Brasil se dá de forma institucionalizada para o decreto. Em partes, por quê? Não podemos esquecer que também existiu todo o movimento de luta dos trabalhadores escravizados aqui. Quando a gente pensa que só a princesa Isabel libertou os escravos, a gente nega o papel histórico da luta, da resistência do povo africano que foram aqui escravizados e do povo que depois nasceu aqui também. Então, observa, quando o capital vê que a aceleração, o lucro, a extração de mais-valia para nós aqui, a extração de mais-valia é mais interessante contra a vala assalariada, inclusive no Brasil, o capital britânico movimentará os seus poderes militares rumo ao Brasil, forçando isso desde 1850, a lei do Zé de Queiroz, aquelas leis lá que o pessoal fala em leis para os ingleses verem. O que significa isso? Para ter os interesses do capital. O capital já estava reivindicando outra forma de reprodução, desculpe, de produção e reprodução das mercadorias aqui no caso brasileiro. Então, observa, há uma preocupação em fazer a manutenção quando lhe é interessante, quando lhe é conveniente, quando lhe não é, vamos fazer uma extinção. E daí vem todo o discurso político com o capital britânico, no caso, capitaneado pelos britânicos. Porque daí a gente já está naquela fase mais britânica, que é mais holandesa, lá do século XVI, XVII, mas no século XVIII, XIX, é a hegemonia da Inglaterra, no país capitalista. E daí vem toda aquela política humanitária, etc. e tal, que traz muitas pessoas para o TACOM, que é o escaridão de uma humanitária. A gente exige a texto que nós sabemos o que é o capital de reproduzir mais aceleradamente com a predominância de um outro tipo de trabalho, que nem o escravo. Mas, enquanto o escravo era legal, vamos manter o... não sei se eu infantilizo a resposta dessa forma, mas... Segundo ponto, a história tem presente... É complicado. Tem um deus da historiografia francesa chamado Jacques Lecoff. Jacques Lecoff é um deus da historiografia francesa. Ele é um intelectual orgânico do capitalismo que é cultuado nos cursos de graduação de história, sobretudo no Brasil, em que a historiografia se dá sobre a hege, sobre as contribuições e as desgraças da historiografia francesa. Um homem que é extremamente um ser social, endeusado, um ser social, um intelectual importante, um historiador importante que faz estudos extremamente importantes, que é o Jacques Lecoff, ele é, até um certo ponto, endeusado. Não se critica. Tem um artigo do Lecoff, num enciclopédia da história que ele criou e está escrevendo junto com outros colegas, que ele diz o seguinte, a história do tempo recente, ele fala do tempo recente, deve se referir ao tempo recente, ela é uma história muito mais bem feita pelos jornalistas do que pelos historiadores, porque o historiador deve manter uma distância segura. O Brotel ensinou isso, o Brotel, mas defende isso. O que acontece? Há uma diferença entre os dois, é evidente, mas enfim. Isso é horrível, isso é horrível. E bastante hipócrita da parte do Lecoff, porque em 78, quando se cria o Instituto de História do tempo presente, ele é um dos apoiadores. Então, isso mostra um pouco, faz a gente diferente, um pouco a trajetória do conceito da História do tempo presente. Mas o problema onde está? Então, depois se reconheceu a importância da História do tempo presente. Vou lhe pegar, porque eu tenho que ver o seu nome. Como se a História do tempo presente fosse criada em 78 com o Instituto de História do tempo presente? Não foi. Marx já fazia isso, isso aí, na realidade, vocês sabem, é objeto central da minha tese de doutoramento, que é justamente mostrar que Marx já se trabalhava com uma história do tempo presente. Não só Marx, Conte também, Hegel também, doutor Marx, ele tem uma história do tempo presente muito diferente do Conte, do Hegel e dos franceses, todos os franceses, todos os franceses, inclusive o François Dosset. Ou seja, são todos criaturas importantes, mas há uma limitação também. Qual é a limitação? Uma é, o primeiro que eu digo, é a institucional. Todos estão produzindo de acordo com a instituição. Outra é a epistemória, é a ontológica. Por quê? A produção do tempo presente do Marx vem do sentido de buscar a participação humana atrás da luta de classes e isso não existe na maioria desses pareçadores. Vou citar um que é singular em relação a esse grupo do Zanar, que é o Pierre Bilal, que é periférico ainda. Ele não é um historiador francês que entraria um franco-hispânico, o Pierre Bilal. Um historiador extremamente importante entre eles e que dialoga com os franceses. Porque esse é muito importante. E tem a concepção, nós sabemos que isso da Marques e tal, e tem a concepção que tem presente muito próxima do Marx, porque deve isso no Marx. Mas há esse problema do sério. Eu, para todos saberem, eu sou formado graduado em História, mestrado em História, para poder estudar isso. Estudando, eu tive que pensar em associações. Por quê? Porque isso não se estuda no departamento de História. Claro que se estuda. Mas por que há esse discurso? Por que há esse frear em projetos que querem estudar, por exemplo, o tempo presente? No caso meu, dentro de um clássico, que não está no tempo presente. O estudo não é sobre o tempo presente. É sobre um estudo do tempo presente feito com uma pessoa no passado até considerável. De as do século XIX, 1859, seria esse outro. Mas não é interessante. Por quê? Porque a História tem presente na vertente marxiana, eu diria que um contemporâneo vilar que busca isso, faz a diferença crítica. É uma crítica social, não é só uma historiografia. É uma historiografia que representa uma crítica social. E aí, dentro de departamentos financiados pelo capital. Quer dizer, financiados pelo classe trabalhadora, mas sobre a gestão do capital. E aí, não é o ar. Então, muitas vezes, acaba o carrinho mesmo para fazer a migração para outros programas. e como nós vemos um mundo bastante compartimentado, isso acaba influenciando. Influenciando qual? Sei lá, em concurso, sei lá. Muitas pessoas entram em crise existencial. Eu mesmo fico falando para mim direto, estou na ciência social, não sou historiador. Estou na ciência social, não sou historiador. Eu peguei por quê? Porque você acaba, de uma certa forma, isso é conflitor, porque a gente acaba comunicando nessa compartimentação. Por que você está a pessoa da Marx na História e nas Ciências Sociais? Porque Marx está para além desses compartimentos criados, depois dele. Só que o nosso mundo está compartimentado e aí, a gente vai bater de frente com a lógica. Só para dar um exemplo de um fenômeno particular. Se você é formado em História, fez mestrado em História e doutorado nas Ciências Sociais, dependendo do edital do concurso, pensando em carreira, só em carreira, você não vai prestar nenhum concurso para o aluno de tratamento, porque você tem que ter doutorado na História. Mas, dependendo do tempo que você quer estudar sobre o que tem presente, você tem que ir para a Ciências Sociais. E aí, ferrou a carreira. Essa é uma questão de classe mais complexa ainda. A práxis. Como exercer o consultorado é? É tenso isso aqui. Porque a produção acadêmica está cada vez mais compartimentada e, olha só, isso não é achismo. Eu estou até terminando de escrever um artigo nesses dias aí sobre a questão da produção no departamento de pós-graduação da Unesco de Assis, da Unesco de Aracuara, da Unesco de Maria e da Unesco de Franca. Só para você ter uma noção, sabe quantos trabalhos pesquisaram Marx em todos os programas? Desde quando fundou até hoje. Desde a década de 70 até hoje. Quantos trabalhos publicados, não que se inspiraram no Marx ou que usaram Marx como ferramenta para entender algum objeto, mas estudaram Marx. o que você estuda da África, o que você estuda Marx, sabe quantos trabalhos tem? Tem duas dissertações. Uma de 2010 e outra de 2013. Três. Duas. Nas cenas sociais. Algo estranho está acontecendo. Agora, isso é só um apontamento. Então, assim, muitas vezes a gente vai ter que desenvolver essa práxis. o desenvolver da práxis é sacrificante. Não tem que ser Jesus Cristo ou, sei lá, o Buda ou ainda qualquer tipo de Dalai Lama ou o Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá. Mas, o fato é desenvolver a práxis na sociedade de classes que significa práxis revolucionária, significa conflito, significa demissão, significa perseguição, significa assédio, ou seja, é luta. é imeritável. Tem que ser entre ali e entre aqui. Evidente, assim mesmo é imeritável. Então, assim, é conflituosa. Eu sei que essa resposta fica bastante vaga, mas eu consigo. A natureza. Esse elemento que eu vou você perguntar porque dá para descender um pouquinho mais. É bastante tenso isso aqui porque a incontrolabilidade do capital com o mesado. Os fábricos não é nem que isso é um mesado. Eu sei que tem um dito que se tira. Um artigo, não é dito. Isso é mesmo, o Chão Rodrigues trabalha bastante com essa ideia de ecossocialismo, aconhendo isso aí. Acho que tem uma jogada editorial com esse nome aí, mas, enfim, é importante. Discutir natureza hoje em dia pressupõe, e aí é uma questão particular da minha parte, discutir socialismo. Eu não gosto da questão moral, não gosto de socialismo, tudo bem, tem que discutir capitalismo. Para discutir, preservação da natureza, homem todo. Normalmente, a gente pensou homem fora da natureza, esquece que a gente também é natureza. Discutir a preservação da natureza, nesse sentido que eu vou falar, dos meios ambientes, não só o natural, mas o artificial, o cultural, pressupõe discutir o capitalismo. Não tem como. Não tem como. O impacto é gigantesco. e o impacto na natureza. O capital tem sim impacto na natureza, mas isso é importante que você colocou para falar. A natureza, a outra parte da natureza, ou seja, se nós formos instintos, a natureza continua se reproduzindo muito bem, obrigado, e rapidinho. A gente não está destruindo a natureza no sentido eterno. Vamos supor, olha lá, você ligou só algumas conexões, é um chão, o pessoal da geologia falando lá da USP. Se nós matarmos todos os animais, se nós cortarmos todas as árvores e bicudarmos todas as moitinhas de grama que existem nesse planeta e depois de algumas décadas ou anos nos matarmos e o último ser humano morder a língua e falar vamos me matar, a natureza continuará se reproduzindo, a vida continuará se reproduzindo nesse planeta como sempre se reproduziu em momentos de crise muito mais terríveis que essa. A diferença é que nós é que dependemos da natureza. A natureza no sentido complexo, ou seja, os vários nichos etc., eles recebem a nossa interferência. Por exemplo, o reino vegetal sobretudo, micro-organismos, se nós não existirmos, eles vivem muito bem o mercado, sem nós. A questão é que nós não vivemos sem eles e o modo de produção capitalista destrói eles e, evidentemente, destrói a gente também. Começa a destruir na natureza e explorar o próprio homem. E aí, consequentivamente, todos os grandes ambientes natural, social, que somos nós, cultural, que nós construímos, e o natural, que nós somos partes e também interfeitos. Marcelo fez uma questão sobre o camposino. A questão é instigante, Marcelo. Não sei qual você vai responder direto contigo. Eu não consideraria o campesinato como modo de produção. é que o campesinato tem, sim, um tipo particular de reproduzir a vida. E aí, a gente poderia chamar isso de modo que é um tipo de... São vários modos de produção, de produzir a vida. O campesinato tem o seu. Poderia. Mas, assim, eu não acho, não sei, não tenho segurança para te falar assim, modo de produção. O Marx não fala de campesinato como modo de produção, isso eu posso te afirmar. Mas, agora, o Marx escreveu a vida. Ele fez uma, ele deu uma chave para nós. Agora, para entender o campo de desenato de hoje, se é um modo de produzir a vida, a responsabilidade de classificar isso, de entender isso, não é nossa. A gente pode ficar esperando o Marx responde tudo. Isso aí até é anacônico. Nós também temos, mas temos o papel nosso na história. Marx deu só contribuição, a gente tem que continuar a nossa luta. Agora, partimos do princípio que modo de produção restrito daquela forma, pensar de uma forma diferente. Modos de produzir a vida, no sentido de que há uma forma de meter o campo, eu acho que deixa pensar. Desculpe, não vou responder sim, enfaticamente. Poderia ser responsável. vou, sim, mas tem que estudar mais, eu não sei. Agora, o que dá para afirmar com certeza, o Marx não classifica isso, porque o Marx está dentro do contexto de uma produção de castelo industrial, sobretudo, trabalhador de chamefábrica. Ele considera o que é o desenhado. a gente começa a ler a participação da classe operária, da classe camponesa, na Rússia. Um livro publicado lá com o senhor partido por doentes também. E ele vai começar a pensar mais sobre o campesinato. Mas eu acho que o Lenin escreve mais sobre o campesinato, é extremamente importante. O Gramsci, um texto chamado ele fala sobre o campesinato na parte central e sul da Itália, tem várias contribuições. O Mariáter, que tem contribuições importantes, eu pensava, o trabalhador a partir do Peru, que são campesinatos, são indígenas, são presinos, que têm uma forma de produzir a vida. Eu acho que dá para sustentar, mas eu vou parar por aqui, porque senão vou ficar fazendo especulação. mas eu acho que é muito interessante o que você colocou, porque é uma forma, nesse conceito do Marx, é uma forma de produzir a vida. E o Marx, deixa claro, são alguns que eu identifiquei, existem vários. Por que não o campesinato entender como modo de produzir a vida? Mas para isso, acho que tem que desenvolver estudos com mais segurança. A princípio, eu acho que é possível, a partir dessa concepção que o Marx tem de modo de produzir a vida. Mas não é exclusivo, porque o modo de produzir a vida no mundo campesino é bastante influenciado pelo mundo social. Então é meio complicado, eu acho que isso vale o momento. Vale o momento.